E aí, dá pra ver no binóculo? É, acho que... No binóculo dá pra você ver ele fazer o movimento Gostado, né? Eu nunca vi isso, Moreira Você tá achando que ele tá fazendo assim, ó Ele tá fazendo assim, ó Assim, assim, assim Gostado, né? MÁQUINA DE MISTÉRIOS Olá, amigos da Máquina de Mistérios Hoje eu vou mostrar pra vocês Um filme inédito De um avistamento de um ovni Em que o grupo da Máquina de Mistérios Esteve ali na praia de Caramborê Perto na Barra do Una Em Peruíbe, litoral sul do estado de São Paulo Então, como todos sabem Eu e os amigos da Máquina de Mistérios Nós formamos um grupo E fazemos vigílias e estudos ufológicos Então, nessa sexta-feira Que era dia 29 de janeiro Nós chegamos até a praia Acampamos ali num camping MM Que dá uma saída logo pra praia E ao chegarmos ali na praia O que? Uns 15 minutos mais ou menos Já tivemos o primeiro avistamento Que foi uma luz que passou Uns movimentos todos estranhos Ou talvez uma nave camuflada Nós não entendemos direito O que era aquela luz que passou E 15 minutos depois Ou 20 minutos depois Eu acredito por volta das 10 10 e 15 da noite Nós vimos uma outra luz passando Atrás assim da gente E nós temos ali o nosso amigo Bruno Rota Que é a pessoa que filma direitinho Ele enquadra legal E a gente joga essa responsabilidade pra ele Tudo que acontece Bruno fotografa Bruno filma E foi bem interessante Que esse objeto passou O Bruno pegou o celular dele Que é um bom celular Começou a filmar Então eu sou um pouco mais alto que ele Cheguei ali atrás Ele vi a luz passando ali Capturando aquela imagem E quando passou o evento Nós fomos olhar no celular Não tinha nada É, houve até uma certa frustração Ali a gente Poxa, não saiu e tal Mas nós sabemos Que é assim mesmo Que funciona o fenômeno Bom O que aconteceu? Passados alguns dias O Bruno me manda um WhatsApp Aqui falando o seguinte Carlos, dá uma olhada O que eu achei aqui Nos filmes que eu fiz Aí ele me mandou O filme que ele fez Que era aquele Que no momento A gente não viu nada E ali estava A luz E dá para perceber Que ela pisca Apaga E quando ela dá Essa apagada Ela é sólida E eu quero que vocês Junto comigo Vejam essas imagens E eu peço para vocês Deixem algum comentário ali Ajuda a Máquina de Mistérios Curte o canal Compartilhe o vídeo Fica junto com a gente Dá uma olhada aí Nessas imagens aí E me deixa aí A sua opinião Valeu, obrigado Tchau Tchau